Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vim com as novidades da minha mãe, né? Sempre, toda semana eu estou mostrando as mercadorias dela. E essa semana ela está com novidades aqui para vocês. Olha só, gente, esses biquínis, eles são para adulto, tem tamanhos PMG, o valor fica de R$13,00 apenas. Olha que baratinho, gente, R$13,00 com tamanhos PMG, tem várias estampas, as estampas maravilhosas aqui para vocês, com bojo maravilhoso. Tem muitas amigas aqui pedindo para me mostrar biquíni e olha aqui, gente, vocês vão encontrar com a minha mãe essa incrível coleção de estampas, biquínis, custando apenas R$13,00. Com os tamanhos PMG, vai ter blusas também, olha, blusas tamanho plus size, é novidade da semana. Essas blusas, ela é em viscose e tem os tamanhos plus size, já é um tamanho bem maior, elas ficam de R$15,00, certo? Aí tem várias estampas lindas, vários modelos maravilhosos, em viscose, custando o valor de apenas R$15,00 para o tamanho plus size, certo? Vocês vão encontrar também macacão tamanho plus size, o macacão lindo, maravilhoso, tem um tamanho bem bom mesmo, gente, é um plus size maravilhoso. Eles ficam no valor de R$20,00, olha que lindo eles, tinha vários modelos, várias estampas, tamanho plus size, custando o valor de R$20,00. Macacão lindo, gente, aí para vocês arrasarem com as vendas, hein? O bom é porque a minha mãe, ela faz entrega para todo o Brasil, ela entrega em excursões, transportadora, a partir de 10 peças, ela já faz sua entrega. Muito bom, né? Shortinho jeans, do R$36,00 até o R$44,00, todos eles com lycra, no valor de R$15,00. Olha que baratinho, gente, e cada um modelo mais lindo que o outro, eles vestem muito bem e fica de R$15,00. Qualquer modelinho de short, jeans com lycra, maravilhoso esse shortinho, apenas R$15,00. Vocês vão encontrar também as blusas, né, em viscose, elas são tamanho G, elas vestem até o 46, elas ficam de R$13,00 apenas, qualquer modelinho dessas blusas em viscose. Viscose do bom, não encolhe na lavagem, são mais de 40 modelos de blusas, aqui eu estou mostrando um pouco dos modelos, no cartário que vocês vão ter acesso a todos os modelos disponíveis, certo? Muito bom, elas saem bem, sabe? São mercadorias vendáveis, custando o valor de R$13,00. Olha que baratinho, gente, e tem vários modelos lindos. Pra vocês correm, entrarem em contato e garantir o seu estoque, hein, aí pra sua loja, com certeza vai ser um sucesso de vendas aí na cidade de vocês. Essas blusinhas, elas são muito lindas, elas vivem bastante, elas ficam de R$13,00. Vai ter também saias, modelinhos pré-evangélicas, custando o valor de apenas R$16,00. Essas saias, elas são em bengaline com poliamida, elas esticam bem, tem uma elasticidade maravilhosa, viu, gente? Veste muito bem, tem vários modelos. Aqui eu estou mostrando um pouco dos modelos, certo? No zap vocês vão ter acesso a mais modelos disponíveis, apenas R$16,00. Shortinho plus size, maravilhoso, com bolso, várias cores de listra, tem com cintinho, com fivela. Fica no valor de apenas, gente, R$12,00. Tem o tamanho G e o tamanho GG. Tem calças também, pra quem estava procurando essas calças, elas vestem muito bem, ó. Tem zipuzinho na frente, dourado. Dá aquela diferença maravilhosa, com várias cores, com o valor de R$13,00 as calças. R$13,00 apenas. Maravilhoso, né, o preço? Vestidinho em viscose, custando o valor de apenas R$16,00. Tem vários outros modelos. Camisas de proteção UV, apenas R$13,00. Olha que baratinho, tem pro masculino, tem pro feminino. E também tem as camisas. Essas camisas, elas são estampadas masculino, adulto. Tem várias outras estampas. Só entrar em contato, pra mais dúvidas, o zap é 819-9269-9872. Falar com Dilma, certo? Na descrição, vou deixar o link do zap. Pra quem achar melhor, clica, entra em contato, faz o pedido e estoca a loja, ok? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho, deixa o seu comentário. Me segue lá no Kawai. Caso queira assessoria, sempre tá na descrição. Link da nossa assessoria, estão prontas em atender vocês, tá bom? Entre em contato aqui, gente. A minha mãe, ela sempre está pronta pra atender o cliente. E sempre ela está na ativa, viu, lá no WhatsApp, pra atender na todos. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!